Esse final de semana a gente esteve lá em São Joaquim da Barra, nós fomos no Bonanza Flyin, a gente foi mostrar o Colt e o Stélion lá, vamos ver como é que foi? A gente decidiu decolar bem cedo para garantir que a gente ia conseguir chegar cedo lá no evento e aproveitar bem o dia. De Amaraz até São Joaquim da Barra são 140 milhas, então uma hora, uma hora e pouquinho a gente conseguiria chegar lá no Stélion, um pouquinho mais no Colt. A gente decolou com o sol nascente em Amaraz, então nem a rádio ainda estava operando. Por isso o voz do Transponder, a gente só pegou o meu, e quando a gente coordenou com a academia, na coleção, eu vou. Amaraz até São Joaquim da Barra, Acabamos de pousar aqui no Bonanza Flyin, São 8h20 da manhã, já está bastante cheio. A organização aqui está sensacional. Tem aqui um Diamond, aqui dentro tem uma exposição de carros explotivos, depois a gente vai dar uma olhada. A exposição de carros realmente estava um show à parte. Tinha Ferrari, Porsche, Mustang, Mercedes, Jaguar, até um Rolls Royce, eu vi lá. Nós tivemos a oportunidade de voar com alguns clientes. Acompanhe aí o pouso que o Comandante Felipe fez, quando ele levou um dos nossos clientes para conhecer o Stélion. O Stélion está aqui e o Coach acabou de pousar. Está ali atrás. Que me perdoe a turma dos elétricos, mas quem gosta de avião, gosta de barulho de avião, né? Vamos ouvir um pouco? Acompanhe aí. Acompanhe aí. Antes que você diga que faltou barulho de um radial, está aí um Sukhoi presenteando a gente com algumas acrobacias. a gente com algumas acrobacias. Acompanhe aí. 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 Se inscreva no canal. 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 Agora quem vai pilotando sou eu. Fazendo um duplo aqui com o Beto. Nossa expectativa é aproximadamente uma hora de voo com estéreo. Bora voar? Tchau. Tchau. Tchau.